Hum Nesse dia de festa Amor Brasil É o caminho tanto o poço Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Eu perdi a família E não vai te enganar É o caminho tanto o poço Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ei, no mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ei, está em nossas mãos Temos a chance de novo Te cuidar do nosso povo E grita Faz rio acima de tudo E faz rio acima de tudo E faz rio acima de tudo E faz rio acima de tudo É o caminho tanto o poço Quem vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o caminho tanto o poço Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação E tem uma atividade E não vai te enganar É o caminho tanto o poço Quem vai vencer de novo Quando acima de tudo Mas até rio acima de tudo E faz rio acima de tudo E faz rio acima de tudo E faz rio acima de tudo A CIDADE NO BRASIL